A gente tem que ter muito cuidado quando vai falar nesse tipo de assunto. Tem investigações que são da Delegacia de Homicídios da Capital, que investigam crimes que possam estar ligados à contravenção e que poderiam cair aí em cima também do Capitão Guimarães. Claro que essas investigações seguem sob sigilo e no final das contas as informações não são repassadas. Só que informações obtidas aí pela gente já teriam até comemorações em cima dessa prisão que acabou acontecendo no dia de hoje. Como eu falei para você, o Capitão Guimarães, ele é patrono da Vila Isabel e tem 81 anos. Na chegada dele aqui, Isabel, ele até desceu assim mais devagar. A gente percebeu que ele anda um pouco devagar, não chegou a baixar a cabeça nem nada. Quando ele passava na parte, no segundo andar aqui da Polícia Federal, ele andava bem devagarzinho para ser levado até o local onde ele vai prestar depoimento. Mais tarde, daqui a pouco, ele vai ser retirado aqui. Ele e as outras duas pessoas que acabaram presas vão ser conduzidos até o Instituto Médico Legal para passar de exame de corpo de delito e depois serão levados ao presídio em Benfica para poder passar por uma audiência de custódia ainda amanhã. A Polícia Federal deixou bem claro que um dos alvos ainda permanece foragido e equipes permanecem nas ruas para tentar localizar. É mais um alvo que é integrante dessa organização criminosa responsável também por homicídios que aconteceram ali nessa região metropolitana do Rio de Janeiro. E principalmente desse homicídio que aconteceu em São Gonçalo e Isabel e Benito.